Encontrei algo sensacional, que é o seguinte, uma trilha que foi construída por javalis. Não é assim eles pegaram e começaram a construir, na verdade é a passagem deles por aqui que construiu, que formou essa trilha, olha só. E ela termina aqui ó, tem um buraco que é por onde os javalis entram e se escondem. Estes animais, eles não são brasileiros, são europeus, então aqui no Pampa eles são considerados uma espécie exótica e estão causando vários prejuízos, não só para o bioma, como também para a agricultura, porque eles se alimentam de raízes de plantas, eles se alimentam dos ovos de várias aves, causando a queda na população destes animais e competem, claro, por alimento e espaço com outros animais que são nativos aqui do Brasil, como os catetos e as queixadas. Outro detalhe interessante é que esse javali chegou aqui na década de 90, ele foi trazido na verdade para comercialização da sua carne, só que não deu certo e aí ele fugiu e acabou se espalhando por quase todo o Brasil. Tem uma taxa de reprodução absurda e realmente é uma grande praga que está colocando em risco o equilíbrio do bioma que iremos estudar agora. Estou falando, claro, do Pampa, por isso bota um sangue nesse olho que neste vídeo tem mais um pouco de Pampa pra você! Eu quero entender como os animais vivem aqui no Pampa, como será que eles interagem com esse ambiente, não só os animais atuais, como também os que já foram extintos. Galera, e olha só, jubi-jubão aqui ó, olho de lince aqui nos campos sulinos. Olha só o que eu acabei de achar, não um, mas dois bichos paus, olha que bacana. Muita gente acha que esses animais aqui são perigosos, que eles têm veneno, mas são animais inofensivos e que fazem uma bela camuflagem nesse ambiente aqui composto por gramíneos. Olha só, vou baixar aqui ó, vê se você consegue ver o bicho. Não consegue mais, não consegue mais, tem que ter olho treinado aqui, tem que ter olho de jubi-jubão. Uma das coisas que mais estão me emocionando neste momento é saber que eu estou pisando no mesmo solo em que vários mamíferos gigantes pisavam há 20 mil anos atrás. animais. Se você estivesse aqui naquela época, por exemplo, você conseguiria ver nesta região preguiças gigantescas caminhando por aqui. Animais com 7 metros de comprimento e 5 metros de altura, porém eram super pacíficas. Se estivesse aqui agora eu acho que era preguiça, fazer carinho, caramba. Elas tinham uma língua gigantesca e passavam a maior parte do tempo delas comendo folhas das árvores que elas encontravam aqui no Pampa. Também formando a megafauna daquela época, ou seja, a fauna que era composta pelos mamíferos gigantes, nós tínhamos o gliptodonte. Um tatu gigante, do tamanho de um fusca, com cerca de 3 metros de comprimento e pesando 2 toneladas. Não podemos deixar também de citar o toxódomo. Uma espécie de rinoceronte, mas um rinoceronte sem chifre. Inclusive, o Charles Darwin, quando veio aqui para a América do Sul, estudou os fósseis desses animais e filosofou sobre como aconteceu a evolução deles. Aqui, nesta região, junto com o toxódomo, vivia também o mastodonte, o elefante sul-americano. Esse cara tinha o tamanho aproximado de um elefante asiático de hoje. Para conhecer um pouco mais sobre estes incríveis animais que viveram no Pampa milhares de anos atrás, eu fui até o Centro de Pesquisa e Documentação de Alegrete, onde estão alguns fósseis da megafauna gaúcha. Olha só que material riquíssimo que eu tenho aqui para te mostrar agora. Aqui, por exemplo, eu tenho um pedaço da mandíbula da preguiça gigante, da megafauna, que viveu há mais ou menos uns 15, 20 mil anos atrás. É só um pedaço da mandíbula. Só para você comparar aqui. Aqui eu tenho, inclusive, um outro pedaço da mandíbula de uma preguiça gigante e aqui é um dente dela. Só um dente. Olha o tamanho. Olha o poder disso aqui. Eu tenho mais coisas aqui. Vem comigo. Isso aqui é apenas um dente de um mastodonte. Viveu há mais ou menos 25 mil anos atrás aqui no Pampa, da megafauna. Olha que poder esse dente. Olha o tamanho disso aqui. Compare com a minha mão. Agora eu tenho um melhor. Vem comigo. Aqui eu tenho partes de um tatuzão que também viveu há mais ou menos uns 14 mil anos atrás. Primeiramente, aqui eu tenho, isso aqui são placas que formam o casco desse tatuzão. Então aqui eu tenho uma placa, duas placas, três placas. Para você comparar, isso aqui é uma placa do casco do tatu de hoje, do tatu galinha. Quer ver algo mais impressionante? Essa é uma vértebra só do tatuzão da megafauna que viveu aqui nesse bioma. Agora vamos comparar com a vértebra de um tatu galinha de hoje. Olha a diferença de tamanho. Olha o quanto o tamanho do animal regrediu nesses milhares de anos. Infelizmente, todos estes animais foram extintos. E uma das principais hipóteses para explicar a extinção da megafauna, adivinha, foi a chegada do bicho homem aqui, há 12 mil anos atrás. Imagine você, grandes mamíferos, caminhando nessa vegetação aberta. Era muito fácil encontrá-los para caçá-los. E era isso que o homem daquela época fazia. E não fazia caçando assim na lutinha. O homem chegava aqui e botava fogo em tudo e matava todos estes animais. Por ironia do destino, os animais que estão vivendo agora no Pampa também sofrem risco de extinção. E de novo, por culpa do homem. Embora não pareça, aqui no Pampa existe uma grande biodiversidade de animais, principalmente de aves e mamíferos. Isso porque essa vegetação rasteira permite a sobrevivência de muitos animais herbívoros. E consequentemente também dos carnívoros. Só de aves são cerca de 400 espécies conhecidas. Entre elas nós temos o perdigão, o quero-quero, o caminheiro de espora, o João de Barro, o Sabiá do Campo, o Pica-Pau e a Ema. A Ema é considerada a maior ave brasileira, chegando a 1,80m de altura, mais alta que eu, não tenho 1,80m. E pode ter até 36 quilos. Essa ave possui, claro, asas, mas ela não consegue voar. Vai usar suas asas para se equilibrar enquanto ela corre. O mais interessante nesse bicho é que quem incuba os ovos são os machos e não as fêmeas. E alguém falou de mamíferos? Só para você ter uma ideia, aqui no Pampa vivem cerca de 100 espécies destes animais. Entre eles temos os veados campeiros, os lobos-guarás que tem muito tempo que ninguém avista um por aqui, os graxains, zorrilhos, os furões, o bugio preto, tuc-tuco, tatu e pré. Quando falamos dos anfíbios, aqui no Pampa na verdade não tem muito, tá? São cerca de 50 espécies, porém 5 destas espécies são endêmicas, ou seja, só são encontradas no Pampa. No caso dos peixes, a mesma coisa, são cerca de 50 espécies, não é muito. Porém, 10 espécies nós só encontramos aqui. Aqui nessas pedras eu acabei de ver o que a gente chama de lagartixa das pedras. É que ela é muito rápida, é difícil pegar, mas juro para você que tem uma escondida aqui, nessa região aqui. Seguinte, essas lagartixas elas se alimentam de insetos. E aí é muito interessante, porque quando tem muito inseto, a população dessas lagartixas aumenta. Porém, com muita lagartixa acaba o quê? Tendo uma pressão em cima dos insetos. Tem muito bicho comendo eles, população de insetos cai, começa a faltar alimento para as lagartixas. O que vai acontecer? População de lagartixas, baixa. Agora não tem muita lagartixa comendo insetos. O que vai acontecer com essa população? Aumenta. E aí lagartixa, tem muito alimento? Aumenta. Muita lagartixa comendo? Baixa o inseto. Baixa, aumenta, baixa. Ou seja, uma relação muito bacana entre presas e predadores. A lagartixa das pedras é apenas uma das 90 espécies de répteis encontradas no Pampa, sendo que cerca de 10 destas espécies são endêmicas. Infelizmente, a fauna do Pampa encontra-se em avançado processo de extinção, principalmente por conta da perda de habitat, da caça e da competição por alimento entre o gado, as espécies nativas herbívoras e as espécies exóticas, como o javali e a lebre europeia. Os lebrões foram trazidos aqui para o Rio Grande do Sul, nas décadas de 70 e 80. Porque alguém teve a brilhante ideia de soltar estes animais, que são europeus, aqui para caçá-los. Só que eles são extremamente rápidos e aí é ruim de acertá-los e aí o pessoal desistiu. Só que o bicho tem uma taxa de reprodução gigantesca. Se espalhou e virou uma verdadeira praga, assim como o javali. Estes lebrões se alimentam das raízes das plantas, tanto as nativas aqui do Pampa, como plantas da agricultura. Causam muitos prejuízos e ainda competem com os roedores nativos daqui. Um detalhe muito interessante é que alguns agricultores compraram cachorros pra pegar os lebrões. Só que essas lebres são tão rápidas que os cachorros não conseguem pegá-las. Então no começo chegava o dono lá e falava, pega o lebrão! O cachorro corria e não conseguia pegar. E aí depois de um tempo você fala pro cachorro, vai lá pega o lebrão! O cachorro fica olhando pra tua cara, ele não vai mais. Tipo ele fica te olhando assim, meu, você acha que eu vou perder o meu tempo, mano? O número que me assusta muito é que hoje o bioma Pampa é o segundo mais destruído do Brasil. Só perde pra Mata Atlântica. 54% da cobertura original deste bioma já foi destruída. E uma das atividades que mais contribuíram para esse número foi a pecuária. Porque aqui nessa região é uma pecuária extensiva, onde o boi é criado solto. E claro, você precisa de área de pasto. Nem sempre esse pasto é natural. Olha só, me acompanha aqui ó, vem comigo! Vem comigo! Essa área verde aqui que você tá vendo na minha frente, isso aqui é pasto que foi plantado por um ser humano. Isso não faz parte do bioma Pampa. Então imagine você que antes aqui ó, nós tínhamos o bioma selvagem, natural, como ele é, e de repente você tira toda essa biodiversidade pra colocar uma única espécie vegetal que vai servir de alimento para o gado. E outra, temos que lembrar também que a atividade pecuária gasta muita água, e o boi, no seu processo de ruminação, emite metano para a atmosfera, contribuindo para o aquecimento global. Vale lembrar que a pecuária extensiva, ou seja, aquela onde o gado ocupa enormes áreas, é feita aqui desde o período colonial. Além disso, o Brasil possui o maior rebanho bovino comercial do mundo. Então imagine a pressão que essa atividade econômica exerce, não só no Pampa, como também nos outros biomas brasileiros. Você não só precisa de espaço para criar os animais, como também precisa de espaço para plantar as espécies vegetais, que irão virar rações para eles. Em 1950, um outro impacto relacionado à pecuária ocorreu no Pampa. Uma gramínea do sudeste asiático, conhecida como capinha noni, foi introduzida aqui para servir de alimento para o gado. Depois de algum tempo, descobriram que essa planta tinha um baixo valor nutricional, ou seja, não era um bom alimento para os animais. Porém, já era à tarde. Com seu alto potencial de adaptação e produção excessiva de sementes, o capinha noni se espalhou pelo Pampa, roubando o lugar das espécies de gramíneas nativas, causando uma enorme queda na biodiversidade vegetal. Agora olha só, aqui eu tenho dois exemplos de lambanças feitas pelo bicho homem em poucos metros. Desse lado aqui, capinha noni, espalhado por tudo. Aí ó, passinho para o lado, passinho para o lado. Olha aqui ó, outra espécie de gramínea que não é nativa do Pampa e que foi colocada aqui para servir de alimento para o gado. Agora, não dá para a gente tocar o louco aqui e dizer, nossa, vamos acabar com a pecuária, precisamos salvar a natureza. A pecuária é extremamente importante para a economia do Brasil. Agora, podemos sim pressionar os produtores rurais para que eles adotem cada vez mais estratégias sustentáveis para impactar o mínimo possível o ambiente em que eles estão exercendo a sua atividade econômica. Aqui por exemplo, nessa fazenda, nós temos uma pecuária extensiva, gado criado solto numa grande área. Mas não são muitas cabeças de gado, ou seja, são poucos indivíduos. Isso claro, vai trazer um stress muito menor para o bioma aqui que é o Pampa. Outra coisa que eles fazem aqui, que eu achei muito legal, é fazer uma rotatividade do campo. Uma hora eles botam o gado no lugar, aí eles se alimentam por ali. Quando o local já está um pouco desgastado, eles retiram o gado dali, isolam o lugar e deixam esse espaço se recuperar, deixam a vegetação renascer. E assim também é uma bela estratégia para que a gente possa exercer a atividade econômica e ao mesmo tempo preservar o bioma Pampa. Outra atividade que causa profundo impacto no Pampa é a monocultura, ou seja, o cultivo de uma única espécie de planta numa grande área. Isso acaba causando o esgotamento do solo e obrigando o produtor a desmatar uma nova área. Aqui no Rio Grande do Sul, temos principalmente a monocultura da soja, do arroz e da uva. Com relação à soja, vale salientar que 80% da produção deste grão é utilizada na fabricação de ração animal, é! Que muitas vezes serve para alimentar animais que nem estão aqui, estão lá na China. O plantio de espécies exóticas, como é o caso do eucalipto, que foi trazido da Austrália para ser utilizado na produção de celulose e papel, também coloca o Pampa em risco. São plantas que reduzem a biodiversidade, pois são plantadas em áreas que antes eram ocupadas por centenas de espécies vegetais. Acredito que depois desses dois vídeos, você tenha percebido o quanto o Pampa está ameaçado de desaparecer. Hoje, só 3% do bioma está protegido em unidades de conservação como essa aqui, que funcionam como uma espécie de biblioteca da vida, conservando as espécies nativas do Pampa. Lembre-se que hoje, cada vez menos as pessoas têm acesso a ar puro, a belezas naturais, a água potável. Cada vez mais as pessoas estão perdendo o seu contato com a natureza. E claro, tendo a sua qualidade de vida sendo reduzida. Vale também argumentar que aqui embaixo dos meus pés está o Aquífero Guarani, com uma água de excelente qualidade para ser consumida. Num mundo que sofre cada vez mais com a falta de água potável, isso aqui vale mais do que ouro. Pense nisso! No mais, desnecessário dizer que foi um grande prazer estar aqui com você. Um grande abraço! Tchau!